Aqui nós vemos o livro do Levítico, tão claro, mostrando os aspectos negativos, como não se é santo. E todas as negativas que são colocadas aqui, significam que para ser santo é preciso estar nesta negação, não furtar, não jurar falso, não explorar o próximo, não reter consigo a diária do assolariado, não amaldiçoar o surdo, não colocar tropeço dentro, etc. E no Evangelho nós temos duas vias, a da santidade e a via da condenação. E estas duas vias também são descritas por Nosso Senhor, de maneira a caracterizar os que se salvam e os que se condenam. E até os próprios justos no dia do dia, vão ficar pasmos com essas características todas, não vão entender, e os que vão ser condenados a mesma coisa, não entendem como é que isto tem relação com Nosso Senhor. E nós ficamos com a ideia de que uma vez, lendo o que está no Levítico, depois lendo este Evangelho de São Mateus, pronto. Nós aí ficamos com uma ideia da santidade. Mas, nós não devemos esquecer que o homem não é puro princípio, e o homem não é puro espírito, na linha de compreendendo uma doutrina, ser capaz de entender inteiramente uma situação. O homem é corpo e alma, o homem é um ser social. E ele precisa encontrar, na vida de todos os dias, um exemplo, um modelo, para que ele possa, vendo as características de uma leitura e de outra leitura, ele aí, por sua conclusão, por sua razão, por seu raciocínio, por sua lógica, chegar à ideia do que é a santidade. Então, seria que Deus nos educasse apenas com princípios. Mas é o que ele diz aqui, fala a toda a comunidade dos filhos de Israel, e diz-lhes, serem santos. E antes mesmo de lidar com uma regra a respeito do que é a santidade, ele vai dizer, porque eu, o Senhor, o nosso Deus, sou santo. Então, a razão para que se seja santo, é dada pelo próprio Deus no Antigo Testamento, como sendo ele o modelo, como sendo ele o fim, como sendo ele o ponto de referência dele, devem partir as imitações todas, quer dizer, nós, em relação a ele, devemos imitá-lo. E, portanto, ele, mais do que uma regra, começa por dar um modelo. Mas, ele, Deus, ele, Deus, como é conhecível, nem sequer, nem sequer, no dia do juízo, os condenados verão a Deus. Eles não verão a Deus. Eles não verão a Deus nunca. Os condenados não veem a Deus. Então, como? Como podem estes e aqueles, os homens, em as mais variadas épocas, poderem ter um, como é que podem eles ter uma noção do que seja a santidade? Ele, Deus, através de Moisés, depois de dizer que ele é santo, e por isso ele quer que todos sejam santos, vai dizer o que ele, Deus, não faz. Porque é, como nós podemos chegar até Deus, sabendo que ele não é isto, ele não é aquilo, ele não é. Mas, o que ele é, ele dirá, eu sou aquele que é, Yavé. Mas, como? Eu vou tê-lo diante dos olhos. Ele vai dizer, não furteis. Claro. Porque, há até um mandamento que ele dará depois, nas tábuas ali ficará muito claro, mas que ele põe no fundo da consciência de cada um, de que não se deve tirar o que pertence aos outros. É um mandamento que está ligado intensicamente ao direito de propriedade. Não digais mentiras. Esse é outro mandamento, é o oitavo mandamento. A verdade tem que ser íntegra, tem que ser dita como ela é, sem subterfúgios. É preciso dizer a verdade por inteiro. Por quê? Porque Deus é a verdade. Nem vos enganeis uns aos outros. Portanto, até mesmo, estas falaciosidades próprias a filhos das trevas, nem isso deve ser empregado, porque todos devem ser honestos, todos devem. Então, nós vamos ver, pela negativa, o que é a santidade. É quem respeita a propriedade privada, quem não disse não à verdade, aquele que diz sempre a verdade, aquele que sempre é honesto em relação aos outros, que nunca, jamais, tomou o santo nome de Deus em vão, mas, pelo contrário, só usa o nome de Deus para louvor e para a glória de Deus. Portanto, não jura falso em nome dele Deus, não profanará jamais o nome do Senhor a este que é santo. Por quê? Porque ele tem o nome de santo, o nome de Deus, com todo o respeito, porque vê que é um nome de santidade. Não, e ainda mais, ele põe um asterisco entre o que ele disse e o que ele vai dizer. Eu sou o Senhor. Porque ele criou, ele mantém, ele sustenta, ele é quem ampara, ele é quem ajuda, ele é quem dá. É preciso que ele seja obedecido. É aquele que sempre dá a cada um aquilo que é seu, o que é justo, o que pertence a cada um, ele dará. Por isso, ele não explora o próximo. E também não quer extorquir nada do próximo. Não usa de sistemas que são, não só desrespeitosos, mas que prejudicam o outro. Chegou pela manhã, ele contratou um empregado para aquela jornada. Ele disse, no fim do dia eu te pago tanto. Chegou o fim do dia, aquele trabalhou o quanto pôde. Ele vai receber, ele disse, olha, amanhã de manhã, quando você vier para pegar uma nova jornada, eu lhe dou. O sujeito vai dormir num suspense. Será que esse sujeito vai dar mesmo? E amanhã eu vou lá, ele de repente me contrata para mais um dia, ele me paga. Ele nunca faz isso. Se ele tratou de manhã um preço, quando chega no fim da tarde ele dá o preço, por isso ele não retém consigo a diária do assalariado até o dia seguinte. Ele vê um surdo com o qual ele fala, procura falar, e o surdo não entende o que ele está querendo dizer. E ele não se impacienta. Ele fica com pena do surdo e perde um tempo redobrado para ver se o surdo entende o que ele está querendo dizer. E depois de muito esforço, o surdo entende as coisas pela metade. E ele sai com pena do surdo. Coitado. Não é aquele que vai falar com o surdo, o surdo não entende, e então ele fica com ódio e amaldiçoa o surdo. Não amaldiçoa o surdo. Ele vê um cego e fica com pena do cego. Se presta, inclusive, a ser o guia do cego por um trecho qualquer para facilitar a vida do cego. Esse é o santo. O outro, que não é santo, vê o cego e diz, ah, eu vou colocar uma tora na frente dele e vai levar um tombo daquele para ele aprender que não pode andar sozinho na rua. Não é isso. É que ele está querendo se divertir com a desgraça alheia. Não é santidade isso. E assim por diante. Porque, mas outro asterisco, eu sou o senhor. Eu sou o senhor. Eu sou o senhor. Eu sou o senhor. Obrigado.